Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. O canal Descoberta UFO está precisando de sua ajuda. Faça uma doação clicando no link abaixo da descrição do vídeo para manter nosso canal no YouTube ativo. Obrigado. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs e quer nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaufo.hotmail.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNIs. Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Estes orbs nos dois vídeos aparecendo do nada. Eles voam em linha reta e depois se afastam lentamente. Estes orbs nos dois vídeos aparecendo do nosso canal no YouTube. Estes orbs nos dois vídeos aparecendo do nosso vídeo E aí ... .. Dois objetos apareceram entre um arco-íris duplo. Na Harrison Couch Fair, em 24 de junho de 2020. Havia duas testemunhas. Incluí duas fotografias tiradas em um telefone. As fotos eram tiradas em estreita sequência. Um objeto semelhante a uma grande bola de fogo, com bordas brilhantes e um interior transparente, foi testemunhado e filmado às 6h43, 22 de fevereiro de 2020, em Port Arthur, Texas. O objeto desceu lentamente até sumir de vista. Nenhum barulho foi ouvido. Esse objeto foi visto do chão e ficava no nordeste da minha posição. Foi testemunhado por aproximadamente 15 segundos antes do início das filmagens, com meu telefone celular. 30 segundos foram captados em vídeo, antes que a visão se perdesse atrás de uma estrutura de um andar. 30 segundos foram captados em vídeo, antes que a visão se perdesse atrás de uma estrutura de um andar. 30 segundos foram captados em vídeo, antes que a visão se perdesse atrás de uma estrutura de um andar. O evento ocorreu há dois anos e recentemente decidi mostrar. OVNI sobrevoando o Auckland. Foi visto por mim, enquanto estava dirigindo para o oeste, através da ponte San Mateo, na Califórnia. A princípio, pensei que o objeto fosse uma nuvem. No entanto, como era um dia sem nuvens, chamou minha atenção. Enquanto observava o objeto, notei que ele balançava suavemente. No começo, pensei que deveria ser um balão, mas estava parado e oscilando. O que parecia estranho. Era alto demais e parecia um acessório de marketing, como balões usados por revendedores de automóveis. Também parecia mais uma nuvem e não um balão. Tirei uma foto do objeto com meu iPhone. Foi difícil tirar uma foto com meu iPhone enquanto dirigia. Quando cheguei em casa, verifiquei meu iPhone e fiquei surpreso ao capturar a imagem. Também fiquei surpreso ao ver que o objeto na foto não se parecia exatamente como um ovo do que eu vi. De qualquer forma, eu acho que esse que fosse um balão, a aeronave e um nuvem. Mas não sei ao certo o que dizer. Eu não vi nada assim desde então. No vídeo não era muito visível. Felizmente, temos um zoom na câmera, com o qual ficou mais claro para ver esse objeto voador. O que foi mais claro para ver esse objeto voador. O que foi mais claro para ver esse objeto voador. Um objeto metálico voando pelo ar foi captado quando eu estava fazendo algumas imagens aéreas com meu drone. E aí O que foi mais claro para ver esse objeto voador. Era um objeto muito grande, fácil de ver, saiu de uma nuvem muito escura, pairava de um lado para outro, subia além da nuvem e descia novamente por um curto período, depois desapareceu. A primeira gespechia, eu só fiz um glimso de você. Eu já vi. Está, está, está. Oh, meu Deus, todos, chate. Em 18 de maio, um amigo meu capturou algumas, na minha opinião, imagens verdadeiramente incríveis do que acreditamos ser algum tipo de nave voadora. Pode ser a evidência OVNI mais incrível que eu já vi. Estou completamente convencido disso e espero que você ache os vídeos tão interessantes quanto eu. Imagens capturadas por volta das 20 horas do dia 18 de maio de 2020. As imagens foram tiradas em Brain Tree, Essex, na Inglaterra. A filmagem foi gravada por um amigo meu que não quer ser identificado. Meu nome é Jake. O objeto foi visto no céu por um período de duas horas, mas foi gravado apenas por cerca de cinco minutos. A filmagem foi gravada por um ano de 2020. Amém. 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 Amém.